Se você quer ser aprovado num concurso público com poucos meses de preparação, com pouquíssimos meses de preparação, com no máximo um ano de dedicação, você precisa assistir esse vídeo para ficar sabendo da maior escalada de concursos públicos da história do Brasil e da história da sua vida, e que está prestes a acontecer. Eu mesmo fui aprovado em quatro concursos públicos excelentes, sendo três deles federais, e tudo isso com apenas sete meses de preparação. E você não precisa passar em quatro concursos, você só precisa passar em um concurso. Olha só, nunca em toda a história do Brasil nós teremos um outro momento com tanta oferta de concursos públicos como esta que vai acontecer em breve, muito, muito daqui a pouco. Este é um momento histórico, extremamente excepcional e que nunca mais vai se repetir. Esta é uma fase da história da sua vida que não vai acontecer de novo, não vai acontecer nunca mais. Cavalo selado, não passa duas vezes, diz a sabedoria popular. Não é assim? Pois bem, para quem quer ser aprovado rapidamente num concurso público, esta é a maior chance, a maior oportunidade da sua vida. Mas por que isso, professor Rubens? Olha só, nos últimos três anos, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente por causa da última reforma previdenciária. E por causa disso, há centenas de milhares de vagas abertas. Talvez há mais de um milhão de vagas abertas. Mais de um milhão de vagas abertas. Eu posso te ajudar a aproveitar essa oportunidade para ser aprovado com um tempo muito curto de preparação para fazer do mesmo jeitinho que eu fiz. Como eu te disse, eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação e eu sei como te ajudar. Eu fui aprovado em primeiro lugar do Brasil no concurso do Ministério da Integração Nacional. Eu fui nomeado, fui empossado e lá eu trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimentos do Ministério. Eu fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para técnico-judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu também fui nomeado e empossado. Além disso, eu fui aprovado, também em quinto lugar da minha região, no concurso para analista do INSS. E, finalmente, eu também fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Rubens Sampaio do Método Como Estudar e já avaliei mais de seis mil estudantes aplicando nesses estudantes o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. Após 30 anos de estudo e pesquisa, eu fui reunindo e ensinando dicas que me ajudaram a aprender com muito mais facilidade e, finalmente, quase que sem querer, eu descobri um método simples e revolucionário que faz o seu cérebro aprender facilmente e de forma permanente. Se você me acompanhar, você vai descobrir como estudar e como aprender para lembrar o que é importante para você para o resto da vida, para nunca mais esquecer. Mais de seis mil estudantes já testaram o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E, consequentemente, também testaram o método do professor Rubens Sampaio. E agora, os concurseiros iniciantes descobriram o que eu faço e estão utilizando o método Como Estudar para serem aprovados no concurso público dos seus sonhos com menos de um ano de preparação. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Para ser aprovado no concurso público em menos de um ano, você precisa ouvir o alerta importante que eu tenho para te dar. Olha só, presta atenção. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem estudar, sem se preparar, isso é pura lorota, mentira das mais grosseiras que existem. Agora, se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida em menos de um ano para o concurso dos seus sonhos. A grande virada de chave, a grande sacada é a seguinte. De um lado, você precisa perceber que existe um jeito certo de estudar. E por outro lado, existe um monte de jeito errado de estudar, porque cada um erra ou estuda errado do seu jeito errado. Tá bom? Mas estudar do jeito certo é mais simples, mais efetivo, te ajuda a economizar tempo, te ajuda a economizar dinheiro, energia, e te traz a satisfação da aprovação muito mais rapidamente. E o jeito certo de estudar é o mesmo jeito certo de estudar para todo mundo. Por quê? Quem aprende é o cérebro. E se o seu cérebro é um órgão saudável, ele vai aprender do único jeito que ele foi preparado para aprender ao longo de 7 milhões de anos. E não sou eu nem você que vamos mudar o jeito do cérebro funcionar. Então, nós só precisamos entender como ele funciona, quais são os comportamentos que favorecem a aprendizagem, e realizar esses comportamentos. E você vai aprender comigo tudo o que você precisa fazer para melhorar a sua aprendizagem. E eu sei como te ajudar. Ah, outro alerta importante. Está virando moda falar por aí que cada um aprende de um único jeito. Isso é pura bobagem. O meu aparelho digestivo funciona igual o seu. O meu coração, desde que ele esteja saudável, também funciona igualzinho aos corações de todas as outras pessoas. Eu tenho os mesmos ossos que todas as outras 7 bilhões de pessoas do planeta Terra também têm. Então, de onde tiraram que o meu cérebro é único e aprende de um jeito diferente do cérebro de todas as outras pessoas? Isso é um neuromito, dos mais fortes que temos por aí. A evolução não trabalhou milhões de anos para alguém chegar e falar que cada cérebro funciona de um jeito diferente. Se isso fosse verdade, cada criança precisaria de uma escola personalizada. Enfim, eu não vou me estender muito sobre esse assunto que eu já aprofundei em outros vídeos sobre as leis universais da aprendizagem humana no meu curso de Neuropsicologia da Memória que estão lá no YouTube por mais algum tempo. O importante é você saber que os nossos cérebros aprendem da mesma forma, porque eles têm a mesma estrutura. E a aprendizagem é uma espécie de instinto do cérebro humano. A condição normal do cérebro normal é aprender o tempo todo sem medo de errar. O nosso papo aqui é como ser aprovado num concurso público em menos de um ano. E agora, mais do que nunca, é hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número quase infinito de vagas sendo abertas. Durante a pandemia, muitos servidores puderam ficar em casa. Com isso, eles ganharam muito tempo, porque não precisavam mais se locomover de casa para o trabalho, não precisavam pegar ônibus, metrô, trânsito. Então, muita gente aproveitou o confinamento para estudar mais. Muitos desses servidores que estavam num cargo trampolim serão aprovados do concurso para os quais se prepararam durante o confinamento. E mais cargos ainda vão ficar vacantes para serem ocupados por novos servidores. Mais cargos das camadas intermediárias. Mas o mais decisivo foi o número absurdo de aposentadorias durante os últimos três anos. Estas vagas não serão preenchidas só neste ano. Mas muito provavelmente serão preenchidas nos próximos dois anos. Então, nós teremos um festival de editais sendo publicados com muito mais vagas do que o normal. Presta atenção nesses números absurdos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal nós tivemos mais de 200 mil aposentadorias de 2019 para cá. Todo ano são criados pelo menos mais 36 mil cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a alegria dos concurseiros. Nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós temos um número muito interessante. Olha só, presta atenção nisso. Em média, 22% da população empregada nos países da OCDE são servidores públicos. Na Suécia, 30% dos cidadãos economicamente ativos são servidores públicos. Nos Estados Unidos, 16% dos trabalhadores são servidores públicos. No Brasil, apenas 12% da população economicamente ativa são servidores públicos. Hoje, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Mas para atender a demanda nacional e para estarmos apenas na média da OCDE, nós precisaríamos ter 21 milhões de servidores públicos. Então, nós temos um déficit médio de 9 milhões de servidores. E para piorar a situação da administração pública, nos últimos anos nós tivemos uma debandada em massa por causa da reforma previdenciária de 2019. Então, cara, agora é a hora da sua vida para se preparar corretamente para ser aprovado num concurso público muito rapidamente. Isso porque, olha só, nós teremos muitos editais publicados, muitos editais publicados em muitos lugares do país, teremos muitas vagas, com pouquíssimos candidatos preparados, e por causa disso, nós vamos ter poucos candidatos disputando a mesma vaga. E isso implica, portanto, em notas de corte muito baixas, muito baixas. Os concursos serão rápidos, com nomeações muito rápidas, e os aprovados serão empossados rapidamente, quase que instantaneamente. Por isso você não pode perder essa oportunidade.